Fala pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos Trazendo aí um vídeo pra vocês, pessoal, aqui no canal Viajando com J. Carlos Eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp, né? Um acidente que ocorreu ali na BR-364 Ou é 364 ou é 365, agora não lembro direito Mas é ali na região do Triângulo Mineiro Entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas Um engavetamento onde foram várias carretas Que engavetou uma na traseira da outra Eu recebi o vídeo, pessoal, não sei qual a procedência do acontecido, né? Não sei como que tá as vítimas, se tem vítima fatal Infelizmente eu acho que deve ter Porque devido a circunstância que eu vi as carretas uma engavetada na traseira da outra Com certeza teve bastante vítima fatal ali, infelizmente É por isso que eu digo, pessoal, nunca ande colado na traseira de outra carreta Tome uma distância de segurança, pessoal Tome uma distância de segurança, certo? Use o cinto de segurança Eu tô sem cinto porque eu tô parado, certo? Não tô andando, né? Mas eu sempre digo, pessoal Não ande colado na traseira do caminhão que tá à sua frente Tome uma distância Porque, olha, ali se tivesse tomado distância Não teria acontecido aquilo, aquele engavetamento Daria pra poder ter... como é que fala? Se salvar Mas o problema é andar colado na traseira do outro E quando vê uma fumaça, pessoal Neblina, fumaça na estrada Não entre em velocidade dentro da fumaça Não entre em velocidade Diminui bastante a velocidade Sinaliza, liga o pisca-alerta Sinaliza Pra entrar numa cortina de fumaça Entre devagar Sinalizando já antes de Entrar na cortina de fumaça Porque É triste de ver Um profissional do volante Sai pra trabalhar, ganhar seu pão E terminar do jeito que terminou Né? Esse acidente ali Na região de Monte Alegre de Minas, pessoal É... eu acho que é a BR-364 mesmo É a BR-364 que liga Na Uberlândia Ao trevão lá da BR-153 Passando ali por Monte Alegre